Música Carro de malandro Carro de malandro Cara o versão full Tem luz bruto In If di quando Saí que os Fico fica mudo, nós tá de bonézão Mó xaveco no subúrbio, Muriçoca tá bolado E quando vira que não é susto 10 horas da noite, diploma tá na lua Né ô no pá e né o talismã no porta-luva Na tação com trial, pelo amor na moral Nos bazooko rap, grita as periga, apaga um pau Que nem expresso, um derrigal de arrisque Boyzinho da classe nobre, lá de civic e uísque Nós tem seis boca, tem cheveto astucioso Aqui é carro de malandro, caravana cabuloso Na rua é um comboio, em ritmo febroso Sobe e desce no morro e os policia de pouso Um bico na BR, pois da blitz nós não passa O dó cantar em cima, liga o som que não dá nada Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro Te mamando, vira queira Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro Te mamando, vira queira Carro de malandro, intima quando vira quina Indubitavelmente pelas ruas da perifa Os marafas sente um beck, na quadra rola um rap De porta, mala aberta, nem morracha dos moleques só Firmeza e ó, nos becos só dá nois Na quina do sigilo é só apagar os faróis Disposição de sobra, quem vê na madruga corre Em toca de aranha, muriçoca não dorme Em carro de malandro, comédia não tem carona No trajeto, da quilombo da F até minha goma Sempre esperto, no meio dos policia nós disfarça Só no sapatinho e pá, fazendo graça Um camufla, camina no banco, carona é mato Na porta do colégio, quem tá no corre tá ligado Febroso, assim como o pôr do sol avermelhado É que nos olhos de Bob, na balada de sábado Farol desligou, parou, abriu as quatro Polícia paisana no boteco, grilado Também quatro vagabundo, cabuloso, ó as prata Malandro é malandro e quem não vinga desembaça Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, te mamando vira pina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, te mamando vira pina O bote dos bruxos na madruga nós trincou Passou batido quando o policial gritou Ali é carro de malandro, pega, pega, olha lá quem é Mas através do fumê nem dá pra ver os boné Pega, pega os seis pouca na BR Quero é ver, passa é mal, pago um pau Quando o motosão tremer, dá nada Dez minutos da quebrada, tamo em casa Para, não vejo na boca e desce uma gelada Só na adrenalina, quem é? Os cu correm, nós tamo aí Amanhã mais um porre Só de rolê, pago um pau Se não correr de boinha, claro Tô ligado que o bom é viver Não fiz por mal, passa bola Que já era ítima Quando vira pina é só carro de favela Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, de mamando vira pina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, de mamando vira pina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, de mamando vira pina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, de mamando vira pina Transcrição e Legendas Pedro Negri